A operação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente para proteger o afluente do rio Meia Ponte começou em abril. Mais de 20 instituições formam o Comitê Permanente de Enfrentamento da Crise Hídrica em Goiás. Dentre eles, o Batalhão Ambiental da Polícia Militar, que desta vez fiscaliza o afluente do Meia Ponte, entre a captação da Saniago e a Estação de Tratamento de Esgoto no Parque das Nações. Com a intenção de flagrar desvios e captação irregular de água do rio. A intenção do Batalhão Ambiental da Polícia Militar é que toda a fiscalização acontecesse com canoa. Mas devido ao assoreamento, devido à seca deste ano, está complicado. Para se ter uma ideia, aqui um dia já mediu 4 metros acima do nível do rio. Agora, a situação aqui, segundo os moradores da região, na última enchente chegou a 3 metros e 30. Agora vamos verificar aqui, nessa régua mais embaixo, para a gente ver a situação do momento aqui no rio Meia Ponte. Olha lá, é assustador. Tem apenas 30 centímetros de água. A gente pode ver que só tem 3 marcos, quer dizer, 1 metro da água do marco inicial já foi assoreado. Já é uma preocupação para a gente e, consequente, a gente está marcando a 2 metros com 1,30 metros. Não é 1,30 metros, é 30 centímetros da parte mais funda do leito do rio. Quando a gente fala em assoreamento, é essa areia que sobe, mas uma coisa que colabora é o lixo. Olha aí o pneu. O rio nasce em Itaú Sul, na Serra do Brandão, com uma bacia hidrográfica que abastece 50% da população do estado. Nós acabamos de encontrar uma bomba de captação de água. Agora o Major Penique vai descer para analisar se é uma captação dentro da lei ou se ela é ilegal. Daí a gente se pergunta como que um rio que já chegou a 4 metros de profundidade chega a 30 centímetros. Talvez a resposta dessa pergunta está aqui. Uma outra bomba bem ao lado dessa que a gente acabou de encontrar. A gente descobriu dois pontos de captação, onde aqui por terra vai localizar o proprietário e verificar a documentação, ou seja, estão de forma regular. A gente descobriu dois pontos de captação, onde aqui por terra vai localizar o proprietário e verificar o proprietário.